Vertiga a vida dele, vertiga. A vida dele é nossa. O que é que tem minha vida? O que é que tem minha vida? A questão aqui é que alguns moradores estão sendo prejudicados por conta dessa contenção. Isso aqui era uma alagada, isso aqui era uma alagada. Nós toda vez... Baixo o dedo de gênero, olha. Baixo o dedo. Você lembra. Baixo o dedo, nós lembra o seguinte. A gente queria conversar com você ali na boa. Você nunca quis. Você nunca quis. Não estoura. Estoura tá você. Mulher é você, rapaz. Você que é pior. Você que tá levando e trazendo. Mas mexe, esse homem mexe. Você que leva e trazendo. Olha aqui o pessoal. Ele é traído. Ele é traído. Ele é traído. É mentira. Ele diz aqui uma coisa e depois ele diz que não. Coelha pro outro. Esse homem aqui não é o homem que faz medo aqui? Toca terror? Eu? Eu? É você? Eu já achei de quanto? Você quer bater em mulher, em criança. Agora quando você encontra homem, você... Bom, tá aí. A confusão tá formada aqui entre os moradores. Seu Roque. Você pode pegar o seu teçado. A meia de vontade. Mentira o quê? Todo mundo viu aqui. Você que é o mito novo, rapaz.